Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, nossa paz tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, nossa vida tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai. Vos da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Voz artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, vos que dos fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o maligno, seduzir os remidos, pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sono e a calma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile nossa aula. Escutai-nos, ó Verbo, por quem Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Como o Pai e o Espírito, vozeirai sobre os vivos, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Inclina, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus. Que espera e confia em vós Piedade de mim, ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Anima e alegra em vosso certo Pois a vós eu elevo a minha alma Ó Senhor, vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai, ó Senhor, minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável às vossas, Senhor As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite, Senhor, vosso nome Novos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim Sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convigo o vosso servo De vossa servo De vossa serva o filho salvai Concedei-me um sinal que me prove A verdade do vosso amor O inimigo humilhado verá Que me destes ajuda e consolo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Aleluia 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 Deus não nos destinou para a ira Mas para alcançarmos a salvação Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Ele morreu por nós Para que quer vigiando nesta vida Quer adormecidos na morte Alcancemos a vida junto dele Senhor em vossas mãos Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Aleluia 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 E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Aleluia 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 Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Aleluia Concedei, Senhor, aos nossos corpos um sono restaurador E fazei germinar para a Messa Eterna As sementes do Reino que hoje lançamos com nosso trabalho Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Rainha do céu Alegrai-vos Aleluia Pois o Senhor Que mereceste estrazer em vosso Senhor Aleluia Ressuscitou Como disse Aleluia Rogai a Deus por nós Aleluia Aleluia